Olá pessoal, meu nome é Miguel Paiva, sou cartunista, estou aqui para lembrar a todos que ainda dá tempo de assinar a carta aos brasileiros e brasileiras. É importantíssima a sua participação, a sua assinatura. Vamos bater um recorde de assinaturas nessa carta de repúdio a esse governo fascista. Vamos voltar a ser felizes e para isso é importante que vocês todos participem. Vamos lá, aguardo vocês. Tchau, ainda dá tempo.